Alô Brasil, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio, esse especial de Natal, Teodoro e Sampaio e Marcelão Teodoro. Vem, Sampaio. Tudo bem? Já comprei seu presente, tá? Muito obrigado, meu filho. É aquilo que você pediu. É? Aquela Lamborghini vermelha. Tá bom. É. É de prático, né? É aquela que você vai pôr. Tá bom, isso. Vamos a ver. Estamos iniciando mais um programa, Amigos do Teodoro e Sampaio, especial de Natal. É, depois de amanhã tem o Natal. Ai, que coisa boa. O final de ano é bom que todo mundo se reúne, a família toda se reúne, né? Sai nos pés do vidro de vez em quando, mas é bom. Mas a família se reúne, vai cear, vai comer lá, vai se fartar, não é verdade? E vai trocar os presentes, mas você não pode esquecer do nascimento de Jesus. Esse é o mais importante. E que Jesus renasça no seu coração todos os dias da sua vida. Não é verdade? Teodoro e Sampaio. Olha, o Henrique escolheu dois trechos de música apaixonada. Dois? E ele... Teodoro e Sampaio. Ó, duas de uma só vez. Como é triste viver sob um teto Com alguém que a gente não ama Representa um objeto Só fazendo peso na cama No verão aumenta o calor No inferno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é triste e vazio Minhas noites parecem castigo E meus dias também não tem fim Quem não amo está junto comigo E quem tanto adora está longe de mim Não acreditei ao abrir a porta É muito pra minha cabeça Ver você voltando de novo pra mim Me beijem, me abrace bem forte Me mostrem que é você de verdade Você não está sozinha Você nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor vou viver Pois você voltou Meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo é muito mais Muito obrigado 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 Every day is so wonderful And suddenly It's hard to breathe Durante o mês de dezembro Durante o mês de dezembro Tem a famosa ceia de natal Que coisa boa Só comemoração Sim E a gente quer ajudar você de casa A comemorar o fim da luta contra a balança Mesmo quando você ultrapassa Não é mesmo? No final de ano a gente exagera Come demais Bebe demais E aí acorda lá no outro dia Com a consciência pesada A gente vai te ajudar A se alimentar de uma forma mais correta Sabe por quê? A pílula seca a barriga da Botânica Brasil Vai agir com um processo de lipase Vai realmente lipar todo o seu corpo Independente de onde você tenha mais excesso de gordura localizada Ah Poliana Eu tenho aquela famosa gordurinha do tchauzinho A pílula seca a barriga Vai te ajudar a secar essa gordurinha aqui também Essa gordurinha aqui ó Na sua lateral E claro A gordura mais prejudicial ao seu organismo A gordura abdominal Aquela famosa gordura amarela A que os médicos se referem Aquela é prejudicial né? Exatamente Essa é 100% prejudicial É ela que entope veias Que aumenta em 75% Chances de problemas cardíacos Ou seja Vamos combater e eliminar A gordura mais difícil de queimar? Tome a iniciativa e liga já Olha a ligação gratuita Pra você ligar agora hein 0800 724 2288 Vai adquirir seu kit hoje Da pílula seca a barriga Com super desconto O valor é diferenciado Pra você que liga agora A gente claro Vai garantir a melhor forma de pagamento Até 6 vezes sem juros E falando que tá assistindo aqui Com o Teodoro Não para por aí não Tem mais brinde E tem sorteio também Não é Teodoro? O CD feito pra dançar Do Teodoro e Sampaio É um lançamento E também o Marcelo Teodoro Novo Teco Gente olha o presentão pra você hein Comprou Ganhou Esse aqui não é sorteio Mas além disso Você também pode participar do sorteio E concorrer ao violão Autografado pelo Teodoro Sampaio É a nossa marca É olha que bacana gente Então não perde mais tempo Começa a perder peso Reduzir medidas De uma forma saudável Com a pílula seca a barriga Da Botânica do Brasil É só ligar no 0800 724 2288 Ligue agora para a Botânica Brasil Do Amazon Ligue agora para a botânica Brasil T gadora É só ligá-polar Cuau berries To Cuau Cassano O Que Quau lernen Eu Vou plo Viação Garcia. Diminuindo distâncias. Aproximando pessoas. Atenção, Brasil, para tudo agora. Porque vamos falar de um produto novo. Botanic Brasil está lançando o óleo de avestruz. Para você que tem problemas de esquecimento, uma série de coisas, é bom para o corpo humano. João Geraldo. Te adoro. Bom dia, Brasil. Estamos nós aqui com esse super lançamento do óleo de avestruz. Para você que tem problemas no coração, esquecimento, começa a esquecer, a idade da gente vai indo, né? Você tem problema de pele. Ajuda a proteger contra o Alzheimer. Fortalece o sistema imunológico, que é uma maravilha. Por quê? Porque ele é extraído da gordura do avestruz, de uma gordura de um animal. Então, ele é um produto 100% natural, ele é cicatrizante, analgésico, anti-inflamatório. Olha, liga lá, 0800-941-5657. Vou repetir, 0800-941-5657. As meninas e os rapazes lá vão explicar tintim por tintim para vocês. Você pode procurar o seu médico e saber as grandes vantagens do óleo de avestruz, Teodoro. E tem também em gotas. Em gotas. Pode tomar no café, na água, no suco. Olha, é um produto, tem ele aqui em cápsula, que eu vou tomar a minha agora, vou tomar já. Olha aqui, ó. É um produto natural, é um produto que vai fazer com que a sua saúde melhore e melhore muito. Esquecimento, quem tem sabe o problema que é. Deixa eu tomar o meu aqui, Teodoro. Isso. Esse óleo de avestruz é muito bom e perfeito, porque eu já estou usando, João. Olha, vamos repetir o telefone, 0800-941-5657. Adquira o seu óleo de avestruz, faça uma limpeza no seu organismo, melhora o seu problema de esquecimento e também ajuda muito para quem está meio cansadão, cansadona, né, Teodoro? Vai fazer um bem danado, você vai ficar mais vigoroso, vai ficar mais aí de bem com a vida. 0800-941-5657 e tem presente. O CD novo do Teodoro e Sampaio, meu pequeno de Goiás e o CD novo do Marcelo, Teodoro. Gente, óleo de avestruz, a mais, a última novidade da Botânica Brasil, 0800-941-5657. Óleo de avestruz é bom de um tanto, tomou, sai da frente porque é bom. Porque é bom. Aí, Brasil! De volta com o programa, amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil curtindo a gente. Muito obrigado a todos vocês que participam das nossas redes sociais. Vou falar um negócio aqui, não sei se você está sabendo, mas nós fizemos um... O pessoal que cuida, essas empresas que cuidam das redes sociais, fizeram um levantamento. Nós somos um dos artistas que tem mais superfãs cadastrados nos perfis do Facebook, sabia? Superfãs é aquele que é fã mesmo, aquele que gosta, entendeu? Sim, senhor. E o senhor já está passando de 600 mil seguidores. Nossa! Tá bom. Ainda bem que não é cobrador, né? E eu estou lá com 111, 112 mil seguidores. Então, segue a gente lá, dá o curtir lá, você vai receber as nossas notícias, as nossas novidades, as nossas promoções. Lá no Facebook, também no Instagram e também no Twitter. Agenda de shows do Teodoro e Sampaio, Banda Paixão Proibida, no patrocínio de... A Banco, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Matsuda, quem usa não muda. E também Botânica Brasil. Hoje, dia 23 de dezembro, é Caçador, no Estadão de Santa Catarina. Dia 28 de dezembro, lá na terra do meu amigo Pim. É, lá em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Dia 29 de dezembro, com o Valex Ribeiro, meu irmão, lá em João Monlevade. Minas Gerais, dia 30 de dezembro. Caraí, Minas Gerais, dia 31 de dezembro. A virada do ano, na cidade de Franca, com o nosso querido amigo, irmão, prefeito Gilson de Souza, no estado de São Paulo. Shows do Teodoro e Sampaio, Banda Paixão Proibida. Você teve por lá. Eu tive lá. É muito bom. No aniversário. Dá pra passar um pedacinho aí, né? Um pedacinho do show do Marcelo e do Teodoro, lá em Franca. No aniversário da cidade, tivemos lá com o prefeito. Ele anunciou lá no palco que o Teodoro e Sampaio ia fazer o show do encerramento do ano e o começo do ano novo. Já anunciou lá pro povo, ficou doido. Ó, mandaram um abraço, bastante abraço pra você, do Rio Grande do Sul. Bah! Nonoai, Rondinha, Parropilha, Caxias, Garibaldi. Garibaldi. Todas as cidades do Rio Grande mandaram aí. Leva um abraço pro Marcelo. Grande abraço. Vamos fazer show aí, só não acertar, viu? Você trouxe vinho ou não? Ah, só que tem que ser adi. Ah, não, pode deixar. Eu tô ligado. Trouxe vinho? Trouxe. Foi na Serra Gaúcha ali? Ok, certo. Trouxe, né? Então você separa o meu lá. E também nós tivemos agora recentemente em Avaré. Quero mandar um abraço pro prefeito Juscelino de Avaré, tá? Nos recebeu muito bem, almoçamos lá com ele. Foi uma super lotação no Parque de Exposição. Em plena quarta-feira lotado, Marcelo. Olha que coisa boa, hein? Foi dia 5? Dia 5? Dia 5. Festança, hein? Festança boa. Muito bom. E depois fomos pra Argentina. Argentina! É, super bem. É. Depois do outro dia, Porto Alegre. Você foi assistir a final da Libertadores na Argentina. Olha só que beleza. Não, não, eu tô com ideia de vinha sul-americana. Viu? O perigoso é os pés do vidro. Tá tudo certo. Que que é isso? Vamos trazer a gordinha? A gordinha? Marcelo Teodoro. Segura! Arrigo! Homenagem às fofinhas, às gordinhas. Vamos lá! Solta o som! Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração Me deixou alucinado, morrendo de paixão Mulher magra é gostosa, é a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Cada mulher é uma estrela em forma de um coração Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Quem gostou, bate palma! Ainda dá tempo de comprar os presentes de Natal para toda a família E para surpreender quem você tanto ama A Havan preparou ofertas imperdíveis São muitos descontos em todos os setores E o melhor, só na Havan você compra presentes em até 10 vezes Sem entrada e sem juros E se você já é cliente cartão Havan, tem mais uma vantagem Com a promoção Pula Pula, você paga suas compras de Natal só em fevereiro Então não perca tempo Aproveite que todas as lojas Havan estão com um horário especial de atendimento Olha, e garanta o presente de toda a família Acesse o site Havan.com.br E confira o horário de sua cidade E hoje, meu forte abraço aos amigos de Videira em Santa Catarina Convide a sua família e conheça uma mega loja Havan Havan, o melhor Natal do Brasil é aqui Geralmente, no Natal, ano novo, festa de fim de ano A pessoa come um pouquinho mais de gordura, bebe uma cerveja E ele fica meio atrapalhado com a glicemia Mas olha, esse aqui resolve realmente o seu problema Para nivelar a sua glicemia, a sua glicose João Geral, vamos falar do Glicoever, irmão? Com certeza, gente! Brasil, desde já um Feliz Natal para todos Depois da manhã, Papai Noel na casa Enfim, que a saúde transborde na casa de todo mundo Sabe, que vocês tenham uma vida feliz Que vocês possam trabalhar Que vocês possam progredir na vida, não é isso, Teodoro? União de família União de família O Glicoervas vai ajudar você muito Você que é glicêmico, como o Teodoro falou Uma época dessa a gente sempre exagera um pouquinho Não tem como Agora, continuando tomando o Glicoervas Para nivelar a sua glicose Como eu vou tomar o meu agora aqui, Teodoro? Vai ter uma super promoção esse mês Vai falando a promoção aí para quem adquirir É o seguinte Adquiriu o kit completo do Glicoervas Recebe em casa o CD lançamento Feito para dançar do Teodoro e Sampaio E também Novo Teco CD novo do Marcelo, Teodoro Exatamente! E além dos dois prêmios Aqui tem mais! Vai ganhar também Um porta cápsula Para você que toma remédio Todos os dias Que toma remédio Que não pode parar de tomar Que é o uso contínuo Você vai poder carregar na sua bolsa No carro Enfim Você vai ganhar inteiramente grátis Adquirindo o nosso kit do Glicoervas Esse super presente E continua o show de prêmio no Natal, Teodoro Claro! Adquirindo o kit completo Ganha o que mais? Olha, o violão Vai concorrer o violão Que tem a marca e o autógrafo Do Teodoro e Sampaio Adquiriu? Vai concorrer a esse super violão Nós vamos entregar na sua residência São dois violões Que nós vamos sortear Liga 0800 724 2288 0800 724 2288 Um feliz Natal E nivele a sua glicose Nosso abraço a todos vocês Amigos de todo o Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Nesse grande especial de Natal Quero mandar um abraço Para o meu amigo Jáser Panizon Lá de Flores da Cunha Mandou um abraço Para o Teodoro e Sampaio Inclusive ele ia lá no hotel Mas vocês chegaram corrido lá Foi corrido E era muito corrido Mas ele mandou um grande abraço Jáser, um grande abraço para você Rede Solares Lá de Flores da Cunha Sensacional Vai colocar o programa do Marcelo Teodoro Lá de Flores da Cunha Lá de Flores da Cunha Lá de Flores da Cunha E também lá no Bisungão Bisungão Na Castelo Branco também O Luiz Fernando Ele é o dono do Brilhante Ah, do Brilhante Eu ia avisar as donas de casa de todo o Brasil Que ali, ali quando passa os produtos da Brilhante Que é brilhante mesmo Que é limpo Bom, em Avaré, tá? Nosso abraço ao povo de Avaré Que aplaudiu muito o nosso show Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida No dia 5 de dezembro Vamos trazer moda? Moda Canário Malandrinho Esse é bom Seu Sampaio Eu Sampainho Segura Tá bonitinho com essa camisa aí A palminha da mão Camarô Sou um canário cantador O meu cantar é pra ela Rolinha da pinta preta Nunca vi coisa mais bela Aquela pintinha preta Enfeita o corpinho dela Eu sou aquele canário As pernas amarelinhas No meio da passarada Conquistei uma rolinha Apesar de ser arisca Mas deixei ela mansinha Com tamanha falsidade Um gavião da cidade Roubou a riqueza minha Sou um canário cantador O meu cantar é pra ela Rolinha da pinta preta Nunca vi coisa mais bela Aquela pintinha preta Enfeita o corpinho dela Rolinha não posso ver Sua roupa na janela Quando vejo a sua roupa Me lembro você sem ela Me lembro daquelas noites Daquelas horas tão belas Quando o gavião sai de casa Eu saio batendo a asa Vou cantar no ninho dela Sou um canário cantador Sou um canário cantador O meu cantar é pra ela Rolinha da pinta preta Nunca vi coisa mais bela Aquela pintinha preta Enfeitar o corpinho dela Enfeitar o corpinho dela Amigos de todo o Brasil Estamos aqui pra falar mais uma vez Desse produto que vem dando um grande resultado Um grande sucesso Para quem quer emagrecer e com muita saúde Patrícia, tudo bem? Tá tudo ótimo, Teodoro É sempre um prazer poder falar de saúde, de qualidade de vida E você que tá em casa Curtindo toda a família Preparando aquelas golosemas de Natal De Ano Novo E aí é cada vez mais doce Cada vez mais massa Aí chega no dia 2 de janeiro Bate aquele arrependimento, né? Você tá brigando com a balança ainda Quais vai ser as suas promessas aí Pra eliminar quantos quilos? 5, 10, 11 quilos de gordura localizada? Pega o telefone e liga agora Para a pílula seca barriga Ela age direto Quebrando as moléculas de gordura Transformando gordura em energia É por isso que você dá adeus A 6 quilos de gordura localizada Com um mês de tratamento Do Teodoro Que coisa boa É muito bom Então você aí de casa Não perca mais tempo não Pega o telefone Liga agora para 0800 724 2288 E entenda que a pílula seca barriga Vai agir no seu organismo Acelerando o seu metabolismo Pra dar adeus a 6 quilos de gordura E principalmente De 2 a 4 centímetros na linha da cintura Corre para o telefone Não deixe para depois Porque vai passar as festas de final de ano E eu tenho certeza que você aí de casa Vai se recordar, né? Olha, eu engordei muito nessas festas Então corre para o telefone Não deixa para depois, não é, Teodoro? Com a saúde não pode passar batido, hein? Não pode Então para quem ligar agora As 50 primeiras ligações Que ligarem agora Vai ganhar de presente Esse lindo porta cápsula Para facilitar o seu tratamento No dia a dia Vai ganhar também um CD, né, Teodoro? O Feito para Dançar Lançamento do Teodoro e Sampaio E No Boteco com Marcelo Teodoro E tem mais Ligando agora aqui na central de atendimento Adquirindo qualquer kit Da pílula seca barriga Vai concorrer a esse lindo violão Autografado Corre para o telefone E ligue agora Estamos aguardando a sua ligação De qualquer parte Do nosso Brasil Ligue agora De volta com amigos do Teodoro e Sampaio Você pode participar com a gente Olha, eu participo nas redes sociais lá É muito importante a gente saber Receber o carinho de vocês Curtam lá a nossa página Marcelo com dois Ls Teodoro E também Teodoro e Sampaio Vamos falar Tem alô, né? Tem alô? Tem alô? Tem alô? Vamos mandar um alô? Santa Maria, Rio Grande do Sul Nós estivemos lá Foi uma das casas lotada no Rio Grande do Sul Seu José Luiz Nédio Chiesa Um abraço para você O José Luiz é um homem do rádio e da TV É para você ir lá ficar uma semana divulgando lá Ah é? Já falei com o José Ah, tem pozo? Tem O José Luiz recebe a gente de braços abertos Nem diz amigo meu Posou? Posou de barriga É um amigo, irmão José Luiz Homem do rádio e da TV E tem uma emissora comunitária Rádio comunitária Caraí FM Oi 96.3 Tá bom Nosso abraço Lá no grupo 3 Pinheiros Ali na rodovia 277 Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio O boné chegou lá Chegou Aquele boné autografado Em alto relevo bordado É o César Botin que está lá É o César Isso César, um abraço, viu? Para todos vocês aí Bom, e agora Vamos trazer a cantoria nossa É Eu trabalho essa moda aí, viu? É Eu trabalho para entrar lá na moda Não, não, isso deu Eu até pensei que não ia Não ia entrar Eu já Mas tá, o meu grupo está montado Falei, o meu também, vai Estrada do meu destino Marcelo e Teodoro cantaram comigo Segura Uma estrada brejeira Asfalto, poeira Asfalto, poeira Cerrado, espigão Vindo do sul ou do norte Estrada da sorte Ou da recondação Ou da recondação Destino, destino Destino traçado Caminho marcados Deite menino Estrada boiadeira Estrada da minha vida Vida conquistada ao longo da estrada, batalhas vencidas Chão desprovida em fartura, família na dura, missão de apoiar Cada viagem foi feita, esperando a colheita e o fruto vingar Meu velho pai com carinho, mostrando o caminho por onde pisar Hoje, meu filho na estrada, certeza que a saga vai continuar Estrada boiadeira, estrada do meu destino Destino traçado, carinhos marcados, reis de menino Estrada boiadeira, estrada da minha vida Vida conquistada ao longo da estrada, batalhas vencidas Estrada boiadeira, estrada da minha vida Vida conquistada ao longo da estrada, batalhas vencidas Vida conquistada ao longo da estrada, batalhas vencidas Atenção Brasil, aviso importantíssimo para todos vocês Atenção Brasil acaba de chegar na Botânica Brasil, óleo de avestruz Esse produto é sensacional, João Geral Seu Doro Bom dia Brasil, está aí a Botânica inovando novamente Trazendo para você o nosso super óleo do avestruz Ele é extraído da onde? Da gordura do avestruz Ou seja, ela é uma gordura extraída do animal Ela é muito poderosa É forte É forte demais Você que tem problema de cansaço físico, mental Está com probleminha de esquecimento já Bom para o coração Excelente para o coração, para as juntas Você fortalece o seu sistema imunológico com esse super produto E ajuda a tua adora a limpar o organismo, sabia? Deixar o organismo limpinho, tranquilo Para que você tenha uma vida mais saudável Ó, o óleo de avestruz é bom para o corpo humano Para o corpo humano No geral Olha, consulte sobre o óleo do avestruz Procura saber mais Entra na internet Vê lá Conversa com o seu médico É um produto que vai fazer só bem para a sua saúde 0800-941-5657 Vamos repetir o telefone Que é 0800-941-5657 Você liga lá Esclarece as suas dúvidas O nosso pessoal está preparado para explicar para vocês Tintim por tintim Como que funciona o nosso super óleo de avestruz Ele tem em cápsula Que você vai conhecer agora Que é essa cápsula aqui Uma cápsula maravilhosa Tecnologia de ponta De última geração Você toma o nosso óleo de avestruz Bão demais Eu já tomei o meu Bão demais E tem também em líquido Que é o que tem dentro da cápsula Você pode colocar aqui o líquidozinho No seu café da manhã Na sua água Tomar Suco No suco E melhorando a sua imunidade Melhorando a sua qualidade de vida Problema de esquecimento Dores na juntas Enfim, gente Liga lá 0800-941-5657 E para o amor é bom, Dima Para o amor ele é fantástico Você que anda meio aí cansadão A senhora também que anda meio cansadona Use o óleo de avestruz Depois a senhora faz um depoimento Para a gente ver E tem um super presente O CD novo do Teodoro Sampaio E o CD novo do Marcelo Teodoro Adquiriu, ganhou Não é sorteio, não é nada Liga lá 0800-941-5657 Teodoro Óleo de avestruz Óleo de avestruz é abençoado É isso aí Obrigado, Brasil Querida, este nosso amor Seja como for Não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente Amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados Por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver Sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito Paixão tem raiz Meu bem, estou convencido E mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Boa produção de forragem Excelentes índices nutricionais Rápida rebrota Voltada para o gado de cor de leite Essa é a Matsuda Genética 13 Brauna Cultivar protegida lançada pela Matsuda A braquiária MG13 Brauna Se destaca por sua maior tolerância a seca e veranicos Alta aceitação pelos animais Nas fases de cria, recria e engorda MG13 Brauna Um produto com a confiança da marca Matsuda Matsuda Quem usa não muda Matsuda Mais uma vez Amigos de todo o Brasil Estamos aqui Para falar dessa maravilha Dessa beleza Desse resultado Para todas as pessoas Que começou e continua usando O nosso Grico Ervas João Geraldo Aí Teodoro, tudo bem? Bom João Pessoal, um feliz Natal já de antemão Depois da manhã Todas as famílias festejando Que Deus ilumine Todas as famílias Que Deus abençoe a todos E que tenham muita saúde Muita tranquilidade E você que é glicêmico Sabe o problema que essa doença é Uma doença silenciosa Traiçoeira e perigosa Nosso Grico Ervas está aqui Teodoro Há quatro anos Entrando no quinto ano Com milhões de pessoas Que já adquiriram esse produto Falar nisso Eu vou querer um depoimento Hoje aqui no programa De um senhor Que outro dia ele deu uma bronca Porque ele atrasou De entregar o produto Para ele um dia só Exatamente Mas ele já ficou bravo Eu quero meu Grico Ervas Seu Antônio Elias Então, fala aí Antônio Elias Fala Antônio Meu nome é Antônio Elias Eu sou da cidade de Carópolis Eu tenho uma diabetes Já há uns 15 anos Que eu estou vindo Levando ela, enrolando Para lá, para cá Aí eu peguei um produto Chamado Grico Ervas Já faz uns seis meses Que eu tenho tomado ele Estou me sentindo muito bem Sabe, eu gosto de tomar uma cervejinha Gosto de comer umas carnes gordas E graças a Deus Está super controlada agora A minha diabetes E está em 90, 95 Antes era 110, 115 Certo? Aí de vez em quando Eu como até um docinho Que é para ver se a diabetes Volta de novo Mas o Grico Ervas está segurando E está segurando firme Pensa num produto bom Esse eu garanto Pode comprar e tomar Que esse é bom Viu que depoimento maravilhoso Desse trabalhador Desse homem que luta De cedo à noite Lá na fazenda dele E não esquece de levar Ele falou Leva até na cabeça do arreio Grico Ervas Com certeza E você adquirindo os nossos kits Você vai ganhar O CD novo Do Teodoro e Sampaio Feito para dançar E o CD novo Do Marcelo Teodoro No Boteco E também vai ganhar Interamente grátis Que é um show de prêmio Esse lindo Porta Cápsula E concorre A dois violões Autografado Pelo meu amigo Teodoro Tá aí Tem a nossa marca Você comprando o kit Completo Adquirindo o kit Completo Vai concorrer Aquele bonito violão Exatamente Liga 0800-724-2288 Feliz Natal Brasil Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos Do Teodoro e Sampaio Eu quero contratar O show do Teodoro e Sampaio Como é que eu faço? Só ligar para o São Paulo 011-3223-0198 As famílias estão reunidas hoje Todo mundo em casa Um sai do Paraná Vai para o Pernambuco Outro Pernambuco Vem para o Estado de São Paulo O movimento Brasil hoje O movimento das famílias Feliz Natal para todos vocês Abração para todas as famílias Que estão reunidas aí Comemorando aí A chegada do Natal E daqui a pouquinho Tem o Ano Novo também Tem isso Você é o caminhoneiro Que está passando as vezes Fora de casa Trabalhando Lutando com a vida Para dias melhores Feliz Natal para vocês também Mandar um abraço Para o seu Matarazzo Não perde um programa O amigo do Teodoro e Sampaio O seu Matarazzo Ele é sogro do Leandro Colhado Lá de Presidente Prudente Lá da L8 Abração para o seu Matarazzo Abração para toda a família Feliz Natal para o senhor Para toda a sua família aí Viu? E lá de Prudente também O Bruno Bruno Da 101 Da 101 Nosso companheiro É pra nós ir lá Pra amassar E o Carlão e o Altair Lá na Guaíba Estão contentes Com o negócio da energia Alô Gramadão Alô Jorge Fabiano Um abraço para vocês aí Todas as três Paranaíba Águas Claras E... Votoporanga Votoporanga E tem um posto também Agora de gasolina Lá em Fernandópolis Fernandópolis É Esse eu não tava sabendo Tá pro lado do povo da Barbina Sei, sei Tava pro lado do povo da Barbina Fima, negra Aí só pode ser castigo mesmo Segura que a moto é boa Amigos Paixão Garçom Garçom Por favor Meza pra dois Ela vai chegar depois Hoje ela não vai furar Hoje já tá tudo programado O poema decorado Que eu não vou gaguejar De repente o meu telefone toca Aquela voz que me provoca Soluçando diz assim Me perdoa Eu não tô te enganando Na verdade a consciência tá pesando Seu amor é o que eu preciso Mas não é pra mim Traga quando eu vou embora Esperei até agora Ela deu cano de novo Ela me fez de bobo É a última vez Que ela faz o que fez Que ela brinca com sonhos meus Tira o vinho do gelo Joga as flores no lixo Leva o meu desespero Só pode ser castigo Manda a banda embora Baixa as portas agora Que eu vou chorar sozinho De repente o meu telefone toca Aquela voz que me provoca Soluçando diz assim Me perdoa Me perdoa Eu não tô te enganando Na verdade a consciência tá pesando Seu amor é o que eu preciso Mas não é pra mim Traga quando eu vou embora Esperei até agora Esperei até agora Ela deu cano de novo Ela me fez de bobo É a última vez Que ela faz o que fez Que ela brinca com sonhos meus Tira o vinho do gelo Joga as flores no lixo Leva o meu desespero Só pode ser castigo Só pode ser castigo Manda a banda embora Bracha as portas agora Que eu vou chorar sozinho Traga quando eu vou embora Traga quando eu vou embora Esperei até agora Ela deu cano de novo Ela me fez de bobo É a última vez Que ela faz o que fez Que ela brinca com sonhos meus Tira o vinho do gelo Joga as flores no lixo Leva o meu desespero Só pode ser castigo Manda a banda embora Bracha as portas agora Que eu vou chorar sozinho Cadê os apaixonados? Every day is so wonderful And suddenly His heart's a great Ainda dá tempo de comprar os presentes de Natal Para toda a família E para surpreender quem você tanto ama A van preparou ofertas imperdíveis São muitos descontos Em todos os setores E o melhor Só na van você compra presentes Em até 10 vezes Sem entrada E sem juros E se você já é cliente cartão van Tem mais uma vantagem Com a promoção pula-pula Você paga suas compras de Natal Só em fevereiro Então não perca tempo Aproveite que todas as lojas van Estão com um horário especial de atendimento Olha E garanta o presente de toda a família Acesse o site Havan.com.br E confira o horário De sua cidade E hoje Meu forte abraço Aos amigos de Videira Em Santa Catarina Convide a sua família E conheça Uma mega loja Havan Havan O melhor Natal do Brasil É aqui Geralmente No Natal Ano Novo Festa de fim de ano A pessoa come um pouquinho Mais de gordura Bebe uma cerveja E ele fica meio Atrapalhado com a glicemia Mas olha Esse aqui Resolve realmente O seu problema Para nivelar A sua glicemia A sua glicose João Geral Vamos falar do glicoever Com certeza gente Brasil Desde já Um Feliz Natal Para todos Depois da manhã Papai Noel na casa Enfim Que a saúde Transborde Na casa de todo mundo Sabe Que vocês tenham Uma vida feliz Que vocês possam Trabalhar Que vocês possam Progredir na vida Não é isso Teodoro? União de família União de família O glicoervas Vai ajudar você muito Você que é glicêmico Como o Teodoro falou Uma época dessa A gente sempre exagera Um pouquinho Não tem como Agora continuando Tomando O glicoervas Para nivelar a sua glicose Como eu vou tomar O meu agora aqui Teodoro Vai ter uma super promoção Esse mês Vai falando a promoção Para quem adquirir É o seguinte Adquiriu o kit Completo do glicoervas Recebe em casa O CD lançamento Feito para dançar Do Teodoro Sampaio E também Novo Teco CD novo Do Marcelo Teodoro Exatamente E além dos dois Prêmios Aqui tem mais Vai ganhar também Um porta cápsula Para você que toma remédio Todos os dias Que toma remédio Que não pode parar de tomar Que é o uso contínuo Você vai poder carregar Na sua bolsa No carro Enfim Você vai ganhar Inteiramente grátis Adquirindo o nosso kit Do glicoervas Esse super presente E continua O show de prêmio No Natal Adquirindo o kit completo Ganha o que mais? Olha O violão Vai concorrer O violão Que tem a marca E o autógrafo Do Teodoro Sampaio Adquiriu Vai concorrer A esse super violão Nós vamos entregar Na sua residência São dois violões Que nós vamos sortear Liga 0800 724 2288 0800 724 2288 Um Feliz Natal E nivele a sua glicose Nosso abraço A todos vocês Amigos de todo o Brasil Durante o mês de dezembro Durante o mês de dezembro Tem a famosa ceia de Natal Que coisa boa Só comemoração Sim E a gente quer ajudar você De casa a comemorar O fim da luta contra a balança Mesmo quando você ultrapassa Não é mesmo? No final de ano A gente exagera Come demais Bebe demais E aí acorda lá no outro dia Com a consciência pesada A gente vai te ajudar A se alimentar De uma forma mais correta Sabe por quê? A pílula seca a barriga Da Botânica Brasil Vai agir com um processo De lipase Vai realmente lipar Todo o seu corpo Independente Da onde você tenha Mais excesso de gordura localizada Ah Poliana Eu tenho aquela famosa gordurinha Do tchauzinho A pílula seca a barriga Vai te ajudar a secar Essa gordurinha aqui também Essa gordurinha aqui Na sua lateral E claro A gordura mais prejudicial Ao seu organismo A gordura abdominal Aquela famosa gordura amarela A que os médicos se referem Aquela é prejudicial Exatamente Essa é 100% prejudicial É ela que entope veias Que aumenta em 75% Chances de problemas cardíacos Ou seja Vamos combater e eliminar A gordura mais difícil De queimar Toma a iniciativa E liga já Olha a ligação gratuita Pra você ligar agora 0800-724-2288 Vai adquirir seu kit hoje Da pílula seca a barriga Com super desconto O valor é diferenciado Pra você que liga agora A gente, claro, vai garantir A melhor forma de pagamento Até 6 vezes sem juros E falando que tá assistindo aqui Com o Teodoro Não para por aí não Tem mais brinde E tem sorteio também Não é, Teodoro? O CD feito pra dançar Do Teodoro e Sampaio É um lançamento E também o Marcelo Teodoro Novo Teco Gente, olha o presentão pra você, hein Comprou, ganhou Esse aqui não é sorteio Mas além disso Você também pode participar Do sorteio E concorrer ao violão Autografado pelo Teodoro e Sampaio É a nossa marca É, olha que bacana, gente Então não perde mais tempo Começa a perder peso Reduzir medidas De uma forma saudável Com a pílula seca a barriga Da Botânica do Brasil É só ligar no 0800-724-2288 Ligue agora Para a Botânica Brasil De volta com amigos Do Teodoro e Sampaio Você de todo o Brasil Curtindo nosso programa Quero mandar um abraço A gente sempre manda abraço Para os amigos Mandar um Feliz Natal Para o Pim Lá na Churrascaria Porto Alegre Lá em Uberlândia Nosso amigo Cuco Também na Potência do Sul Lá em Brasília Toda vez que a gente passa por lá A gente é muito bem recebido Também meu grande amigo Sadi Delazri Lá do Zelão Lá em Gramado O Vilmar Lá do El Cordeiro O meu amigo Paulo Colório Também lá em Gramado O pessoal que também Recepciona a gente Com muito carinho Grande abraço A todos vocês O pessoal lá Em Santa Catarina Meu amigo Bertodo Lá da Menina FM O Roberto Borgetti Toda a família Lá em Jaraguá do Sul Todo o pessoal O Jandir Leigh Jandir Leigh Fez aniversário esses dias E convidou a gente Mas a gente estava na estrada Não dava Mas o Jandir Leigh Um abraço para você Para toda a sua família Feliz Natal para todos aí A Dona Regina Dona Regina lá em Brusque Feliz Natal para a senhora Toda a sua família É a mamãe do Luciano Diretor Presidente da Havana Abração para eles lá Ele é o único dono É É o dono Diretor e presidente Justo É tudo o Luciano Luciano é um homem Trabalhador Aprendi Ainda estou aprendendo Muita coisa com o Luciano Em termos de trabalho Não o Luciano é É trabalhador É E outra coisa As campanhas É o único homem Que faz o Teodoro Andar de helicóptero Ele fala Eu falo vamos Vamos trazer o Chora Coração Sim Você conhece essa música? É do Ronaldo Adriano E do Benedito Severio Teodoro Sampaio Vamos lá Segura Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho Coração apaixonado O seu pranto magoado Ninguém pode consolar Seu sofrimento Sua dor não tem mais jeito O coitado do meu peito Já não pode suportar Já não pode suportar Não pode suportar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho Chora baixinho O magoado coração O suspiro da paixão Vive a lhe torturar Você solução Você soluça Você soluça Remoendo sua mágoa Com os olhos Gasos d'água Também choro ao cantar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Chora baixinho Coração dentro do peito Porque não tem outro jeito O remédio é chorar Quem você ama Para sempre foi mara E enquanto você chora Alguém sorri em seu lugar Muito obrigado E se a casa cair Hoje eu vou E eu também Chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro Sampaio Bonito esse especial de Natal Que nós dedicamos a todos vocês De todo o Brasil Um abraço do Teodoro Abração do Sampaio Fiquem com Deus Até o próximo programa E Feliz Natal Para todo mundo Feliz Natal Para todo mundo Um beijo Para toda a família Sertaneja Feliz Natal Que o Menino Jesus Renasça a cada dia Cada manhã No coração de todos vocês Um abraço E a gente volta Pertinho do Ano Novo É isso né É pertinho do Ano Novo O cara pensou Que ia enganar Vê-se Vou dar roupa Para o Pai Noel Aí a filha dele A neta ou eu E falou O relógio do Papai Achou Beijo para todo mundo Feliz Natal Tchau tchau Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan É tudo de bom